Saudações à nossa querida Terra e seres humanos ligados à Terra! Dizemos seres humanos ligados à Terra, pois há muitos seres humanoides que estão conosco nos mundos de dimensões mais elevadas e em nossas naves multidimensionais. Muitos de vocês estão experienciando mais e mais sensações de sua realidade da quinta dimensão, assim como sentimentos que são quase intensos demais para o seu corpo físico manter. Esses sentimentos e sensações vêm em ondas, que lhe permitem experienciar e se adaptar gradualmente a cada onda dessa onda de energia da quinta dimensão. Estas ondas de energia podem lhe dar as sensações que são muito como mergulhar o seu corpo em água muito fria ou muito quente. Você quer entrar nessa água, mas precisa se permitir um tempo para se acostumar a algo que, a princípio, parece muito chocante. No entanto, à medida que você se acostuma a essa nova sensação, ela se torna cada vez mais natural. A razão para essa adaptação a uma frequência mais alta de ressonância é porque você está gradualmente começando a se adaptar ao seu próprio corpo de luz de quinta dimensão. Todas essas sensações ocorrem porque, quando você entra na ressonância da quinta dimensão, todas as suas mensagens neurais, bem como o funcionamento de seu coração, pulmões, componentes visuais, auditivos e táteis, todos esses componentes de sua consciência de terceira dimensão, são de repente calibrados para uma frequência mais elevada de ressonância. O que queremos dizer com frequência mais elevada de ressonância, é que você está entrando em contato com uma frequência de realidade que você raramente experimentou desde que recebeu pela primeira vez um corpo terrestre. Na verdade, você está, realmente, contatando o seu próprio eu inato de quinta dimensão, dimensão, que se ofereceu para receber um corpo terrestre para ajudar Gaia a se tornar um planeta da quinta dimensão. Seu próprio corpo de luz de quinta dimensão tem mantido uma conexão com o seu corpo terrestre de terceira quarta dimensão. Então, sempre que o seu eu físico de 3D e 4D estiver conscientemente interconectado com o seu corpo de luz da 5D, você poderá receber e entender suas percepções e experiências de dimensões mais elevadas. Seu corpo de luz de quinta dimensão é como uma casa enorme com muitas passagens, túneis, escadas e janelas, que na verdade são portais. Você tem ativado esses portais pela associação de seu amor incondicional e o pensamento multidimensional. Sua total disposição, dedicação e senso de dever de compartilhar os campos de energia que fluem através dos portais do seu corpo terrestre, estão ativamente transmutando os campos de energia do tempo e do espaço de terceira barra quarta dimensão em campos de energia do aqui e agora da quinta dimensão. Ao encontrar o caminho para os campos e de energia do aqui e agora da quinta dimensão, você percebe que essas frequências da realidade sempre o cercaram, mas seus estados de consciência da terceira e quarta dimensão eram muito baixos para você perceber esses campos de energia de um modo consciente. Portanto, você frequentemente descobriu esses campos de energia enquanto estava em meditação profunda, na qual você fundia suas percepções da realidade do hemisfério direito e esquerdo. Uma vez que você teve uma percepção consciente dessa fusão, você começou a entender que diferentes frequências da realidade funcionam em diferentes experiências da realidade. Dizemos experiências da realidade porque a realidade muda e se transforma à medida que a consciência daquele experimentador dessa realidade muda e se transforma em diferentes frequências de seu campo perceptivo. Nós definimos campo perceptivo como os elementos da sua realidade que o seu coração mente determinou como reais. No entanto, somente aqueles que são capazes de admitir que Gaia é um planeta multidimensional serão capazes de entender o processo de perceber as mesmas pessoas, lugares ou coisas de acordo com a ressonância desse campo de frequência particular. Seu campo de frequência é a taxa de frequência de sua consciência e o efeito que esse estado de consciência tem em sua forma física, bem como o campo de frequência que emana de seu corpo. Nas naves, as muitas frequências diferentes de ressonância dos diferentes membros desta nave são capazes de manter uma consciência de unidade com todas as frequências da realidade que estão dentro e ao redor delas. Assim como os seres humanos podem perceber cores diferentes e podem classificar essas cores em grupos que possuem cada cor específica, nós, os galácticos, podemos perceber e identificar os seres através da frequência de sua ressonância. É por essa razão que nós, os galácticos, podemos perceber quais humanos estão prontos para se comunicar conosco. Os humanos que estão prontos para se comunicarem conosco, ultrapassaram o medo dos diferentes tipos de seres. Portanto, eles são capazes de se comunicar com os seres da terceira e quarta dimensões da Terra, seja um humano, uma árvore, uma planta, uma montanha, um oceano, uma nuvem, ou qualquer forma de espíritos da natureza, da mesma maneira que os humanos na Terra são capazes de se comunicar com outros seres humanos. No entanto, na Terra, existem muitos idiomas diferentes, que são de muitas áreas culturais diferentes da Terra. Ter uma maneira diferente de comunicação com os outros pode criar uma separação daqueles que são diferentes da própria frequência de forma e ou frequência de consciência. Se alguém é capaz de recuperar e manter sua consciência interdimensional inata, é mais provável que eles sejam capazes de se lembrar de como se comunicar com outros seres, bem como com outros componentes de diferentes realidades, através de sua própria inata consciência multidimensional. A consciência multidimensional permite perceber diferentes frequências da realidade para entender melhor como as diferentes frequências desses diferentes seres podem realmente perceber e se comunicar umas com as outras. A frequência de percepção da quinta dimensão permite estar consciente de pessoas, lugares, situações e ou coisas que existem na oitava da realidade de quinta dimensão. Essas percepções não estão disponíveis para aqueles que não entendem o funcionamento da comunicação de quinta dimensão, porque as realidades e as comunicações da quinta dimensão não estão separadas em palavras, conceitos ou mensagens diferentes. Esse fato ocorre porque as comunicações de quinta dimensão estão livres do tempo que é necessário para enviar e receber comunicações de terceira e quarta dimensão. Por outro lado, a comunicação de quinta dimensão não está separada em palavras, frases e parágrafos. A comunicação de quinta dimensão ocorre dentro de um sentido de conhecer e compreender a soma total da mensagem inteira. Com a comunicação da quinta dimensão, os pensamentos e as emoções de todos estão disponíveis para todos os campos perceptivos. Isso porque todos na quinta dimensão estão conectados a todos através de seu próprio campo de energia de quinta dimensão. Assim como os diferentes países e grupos de pessoas criaram uma linguagem na qual eles podem se comunicar uns com os outros, nós galácticos, podemos nos comunicar uns com os outros, assim como com todos os seres, através de uma sensação de conhecer a informação que foi passada para outro ser de quinta dimensão. No entanto, este conhecimento não é dividido em palavras, parágrafos, conceitos ou ideias específicos, porque as palavras, parágrafos, conceitos e ideias fluem instantaneamente do coração barra mente de um ser de quinta dimensão, e para o coração mente de outro ser de quinta dimensão. Esse fluxo natural ocorre na quinta dimensão, porque não há tempo entre quando alguém tem um pensamento e quando se compartilha esse pensamento com outro. A quinta dimensão e além, opera como um fluxo de luz. Se você acender uma lâmpada em um quarto escuro, a luz fluirá pela sala sem a ajuda de quem acendeu a luz. Da mesma maneira, quando se comunica de uma maneira de quinta dimensão, o receptor dessas mensagens percebe a mensagem dentro do mesmo agora como quando a mensagem foi enviada. Essas mensagens de quinta dimensão não se limitam a qualquer frequência de som ou luz, pois fluem da consciência viva de um ser para a consciência viva de outro ser vivo. Esses campos de energia da informação podem ser percebidos através da humanidade da mesma maneira que os humanos percebem a luz. A luz não está separada da fonte, pois a fonte de luz é a luz. Da mesma maneira, sua consciência pessoal não está separada da consciência de outras pessoas, lugares, situações ou coisas. A consciência é. Portanto, a consciência flui através de toda a realidade e está disponível para qualquer um que possa combinar a frequência de sua consciência pessoal com a frequência de sua consciência pessoal. Em outras palavras, nós galácticos, estamos em comunicação constante com todos e quaisquer de vocês que enviem sua atenção e desejo de se comunicar em nossas frequências de dimensões mais elevadas da realidade. De fato, o humano que envia o desejo de se comunicar com os seres de dimensões superiores, pode ou não agora estar ciente de que ele enviou esse desejo para os campos de energia de dimensões mais elevadas. A razão dessa inconsciência é que a consciência tridimensional da pessoa pode ou não estar ciente de seu próprio eu da dimensão superior. De fato, a maioria da humanidade não está ciente do conceito de comunicações interdimensionais, porque eles não estão cientes de sua própria consciência interdimensional. Essa consciência de dimensões mais elevadas é inata para muitos, se não para a maioria, humanos. Mas, a maioria dos humanos não tem consciência desse conhecimento inato, porque está oculto profundamente em sua mente e no âmago de seu coração. No entanto, quando alguém se lembra ou tem uma breve experiência de sua própria consciência interdimensional, eles também terão um breve momento de suas próprias percepções interdimensionais. Bençãos dos Arcturianos. Porto Imies. A Imagine. A Imagine. Aobjectiu A